Galera, vamos fazer uma ladeirinha aqui com o Juan, pedir um vídeo aí de controle de embreagem na ladeira, hein, Juan? Será que você vai dominar isso aí pra lá ou não? Vamos lá, vamos tentar, né? Então vamos ver, galera, ó, estamos aqui, ó, e a gente tem uma ladeira aqui, ó, e a gente já vai, primeiramente a gente vai estacionar aqui embaixo, Juan, ó. Isso, certinha, beleza. Beleza, aí eu vou explicar pro Juan aqui, ó, Juan, é o seguinte, a galera, ela quer que você faça um controle de embreagem, né, o controle de embreagem, na verdade, que eles estão pedindo, não é só fazer o controle de embreagem e sair, você já chegou a fazer o carro parar na embreagem e sair sem usar o freio? Ah, sim. Tá? Então, beleza, isso aí que a gente quer que você faça ali pra gente, tá? Então, você vai arrancar com o carro, ali, você vai fazer ele parar sem usar o freio, beleza? Parado sem usar o freio. É. Beleza, beleza, mas é, você vai chegar andando e vai fazer isso. Ah, entendi. Tá? Então vai lá. Aí, acelerando, arranca com o carro, e agora sim, você vai fazer ele parar sem usar o freio, vamos ver. Controlando a embreagem, usando o acelerador junto. Opa! Nossa, o que passou do vídeo? Olha lá, o carro, vai lá, faz o carro parar sem usar o freio, acelerando. Olha lá, pessoal, fica com o pé na embreagem, só que o carro tá andando, é pra você fazer ele parar. Não, sem freio, não é pra usar o freio. Você queira pra deixar ele parado só assim, simples, hein, tá com o cara no freio. Não, é, vamos fazer ele arrancar aí. Aí depois a gente vai fazer lá naquela outra, lá de cima, no outro quarteirão, tá? Aí, acelerando, controlando, seta à esquerda, tá vindo o carro? Parou então, não pode sair. No exame, se você arrancar com o carro saindo, falta a iluminatória, reprova na hora, tá? Vamos lá, controlou a embreagem, passou o pé pro acelerador, vamos lá. Isso, ó. Faz essa saída aqui, passa essa lombadinha aí, e lá na outro quarteirão, isso vai fazer esse controle de embreagem pra nós, tá? Pode liberar toda a embreagem aí, vai de boa. Seta à direita, que você vai fazer o controle, né? Vamos lá, então, já tá de primeira marcha, pessoal, ele vai tentar fazer pra gente aqui, ó. Embreou o carro lá, acelerou. Ela corta essa parte aí. Não, vamos lá. Essa parte aí é que aconteceu o seguinte, Juan, ó, conseguiu parar o carro aqui na embreagem e freio, ó. Não, embreagem e acelerador, ó. Consegui, agora. Ó, agora é só fazer o carro andar, Juan, então acelerou. Aí, ó, ladeirona aqui, galera, ó. Vamos virar a esquerda aí. É, aqui ele foi fazer a primeira ali, ele deu uma escorregadinha a mais na embreagem, o carro deu uma patinadinha, tá? Então, é que faltou controlar um pouquinho mais a embreagem, né, Juan? Vamos tentar mais uma vez lá? Vamos ver lá, então. Pessoal, então, estamos voltando aqui, ó, pra fazer aquele controle aqui na ladeira com o Juan. É, a primeira vez ele deu uma patinadinha, mas o cara é guerreiro aí, galera, não desiste não. Falou, vamos de novo. Eu tava comentando com ele aqui, até me corrijam aí se eu tiver errado. Falei pra ele que o nosso exame aqui em Londrina é muito fácil, né? É de boa pra passar. Agora ele vai tentar fazer o controle de embreagem aqui na subida sem usar o freio, tá, galera? Então, vamos lá, então, se preparando, o pé lá no acelerador e na embreagem, ó, o carro, vamos fazer carro... Isso, ó, o carro parou. O carro parou no controle, ó, faz ele parar, sem deixar ele andar, fazer o equilíbrio da embreagem com o acelerador. Isso, ó, aceleração com a embreagem, o carro parou, galera, ó. Aí aqui, agora ele vai arrancar, seta à esquerda, controla. Isso, controlou o pé lá junto com o acelerador, ó, e fez o carro andar, pessoal. Vamos lá, agora manda bala, tá, vamos. Senão força muita embreagem, né, pegaço o carro. Então, vou fazer um pouquinho só pra mostrar pro pessoal. E esse exame que acontece em Minas tem que fazer esse controle, se eu não tô enganado, né, pessoal? Quem é de Minas aí, comenta pra gente aí. Pode reto agora. E o Juan aí, né, comentou aqui também que acho que já viu, né, vídeo de Minas, né? Já, já vi os vídeos lá. Já vi o vídeo de Minas, que de Minas aí, galera, é mais difícil o exame aí. Vamos virar direito. Exame de Minas Gerais aí, é fogo, não é fácil, né, galera? Boa sorte pra quem vai fazer o exame de Minas. Pipocou aqui o Juan, subidinha fraca agora, ele morreu. Afrouxou o pé na embreagem e não acelerou, o carro apaga. Mas, ó, ele sabe o que fazer, galera. Então, vamos mostrar a fogadinha com a saída na sequência, porque o cara domina, mas erra também. É humano, vamos virar direito. Até eu erro, né, Juan? Então, faz parte, né? Que nem eu digo aí, às vezes os alunos perguntam, quanto que você dá de nota pra você dirigindo? Eu falei, pra mim, eu daria um 8. Ué, mas você não dá 10 pra você? Eu falei, não, eu não dou 10 pra mim, eu não mereço 10, porque eu não sou perfeito, né? Então, galera, errar é humano aí, todo mundo erra. E é praticar, o negócio é praticar, né, pra chegar o êxito aí, né, chegar preparado no exame e passar de primeira, né, Juan? Juan finalizando as aulas hoje, ajudando a gente nos vídeos aí. Agradecer ele aí, tamo junto, né, Juan? Tamo junto, Rafael. E um abraço a todos aí, galera. Quem faz exame em Minas aí, boa sorte a todos. Boa sorte a todos do Brasil inteiro aí. Londrina, Paraná, Goiás, Minas, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Em geral aí, galera, sem exceção. Tamo junto aí.